Música Ele pertinho dele, o Fernando Neto, mas preferiu a ligação direta lá pra frente pro Felipe Garcia Marcado pelo zagueiro Anderson Conceição, ainda com o Felipe, cruzou lá pra dentro da grande área No fundo o Reina! Gol! O Reina chegando com muita liberdade, com muita tranquilidade Pra apenas num toquinho com a canhota, isso fará rede dentro de casa Colocar essa bola lá dentro da área Emesso lateral já cobrado pelo Edmar Figueiredo Tentou ali de bicicleta, quase, quase Já autorizou o árbitro Reina, com a canhota Bola viaja, tá sozinho por ali, pé direito, na sombra, pra fora Faltam apenas cinco jogos pela frente pra essas duas equipes Marlon, colocou no meio pro Léo Matos, ajeitou pro Figueiredo Toquinho no meio, quem chega nela batendo no cantinho, defesa do goleiro É, chegou a ser dúvida pro jogo de hoje, né? Então disponível no banco de reservas Bola errada, o operário recupera, vai pintar o chute no canto, Thiago! Ainda com o Alex Teixeira No meio com o Andrei Passe no meio, o Eguinaldo fez o giro, pé direito, defesa do goleiro! Tudo pra evitar o gol do empate Esse canteio já cobrado pelo Vasco, Bosa O bate-rebate dentro da grande área, o cruzamento do fundo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E finalizou o chute cruzado pra estufar a rede e deixar tudo igual em Ponta Grossa Um pro operário, um pro Vasco Lédio! Não era, não foi falta, né? Já autorizou o voado, hein? Tá aí o Reina Cobrança de falta lá pra dentro da grande área Tentou de cabeça, a bola vai pingar dentro da pequena área Thiago espalmou a bola, sobra com o Paulo Vitor Pé direito, golaço! Depois da cobrança da falta O Thiago espalmou a bola pra frente E o Paulo Vitor teve tempo até pra sair O bate-rebate, Danilo Bosa de novo, ajeitadinha de cabeça Que isso pra fora! Rega, deixou, vai pintar o cruzamento A arbitragem tá parando e marcando a falta Ou não, tá dando vantagem Segue o jogo Abriu aqui do lado direito com o Figueiredo Vem o Vasco buscando o gol do empate Cruzamento lá pra dentro da grande área No fundo! GOOOOOOOL! Finais do Vasco, busca o gol do empate de novo pra você O cruzamento do Figueiredo lá pra dentro da grande área E a bola que não passa e não chega ali no PEC Mas a ideia dele era boa O Vasco roubou a bola Andrei, PEC tá pedindo Bola dentro da grande área Cruzou de primeiro Olha o terceiro! Vira, vira, virou O fundo da rede O Vasco vira fora de casa O Vasco volta a vencer Fora de casa O y O O Transcrição e Legendas Pedro Negri